Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vinha te ver Me trazia um pá de cheiro, nega, pra derramar em você Bota teu vestido logo, nega, vamos antes de chover Bota teu vestido novo, nega, se tira me dá prazer Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vinha te ver Me trazia um pá de cheiro, nega, pra derramar em você Bota teu vestido logo, nega, vamos antes de chover Bota teu vestido novo, nega, se tira me dá prazer E aí E aí E aí